Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Condensindo a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Liga pra mim, chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, chore por mim Liga pra mim, chore por mim Vou dar paz pro coração Nessa solidão Nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir na sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Só você Você Vamos lá já Vai pensar em duplicar Está o Beltrão na sanfona, papai